A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A AGB de Guarulhos, Erickson e Benedito Neto, da Boxing Brasil. Está aí o árbitro Norberto. Norberto está no centro do ringue. Todo de vermelho, Benedito Neto, da Boxing Brasil. Todo de azul. O árbitro da AGB, Erickson e Rodrigues, todo de azul. Benedito Neto tem uma mão que quando ele joga não é fácil não, é para derrubar. Já vi várias lutas dele de nocaute. Muito bom lutador. Joga o golpe certinho. Mas hoje ele está encarando aí o Erickson. O Rodrigues que é bem... Outro lutador bem colocado aí também no ranking. Olha lá, já entrou os golpes. Já sentiu o Erickson. Benedito Neto, ele atira os golpes muito fortes mesmo. Benedito Neto fez uma carreira brilhante no amador, sendo campeão de vários... Já derrubou, está vendo? Já. A mão é dura. Hoje Benedito Neto está no profissional, fazendo boas lutas no profissional também. O Erick já sentiu o golpe. O Erickson. Aí Benedito Neto vai para cima porque sabe que o Erick ainda está atordoado pelo golpe. Já sentiu de novo. Recuou com a guarda baixa, o juiz abre outra contagem protetora, o que não quer dizer nada. É só uma proteção para o atleta, amador. Se está tudo bem, continua. Mas já é uma vantagem por... Não soma ponto, mas é uma grande vantagem já, que já caiu duas vezes. A terceira, o juiz pode parar a luta e terminar a luta no mesmo round. É a terceira, pode parar a luta se quiser. Dessa vez não tinha necessidade de contar, mas ele estava perto e ele viu tudo. Terminou a luta. Mais uma vitória com decisão do Arminha e do Benedito Neto. Realmente ele tinha a mão dura mesmo. Onde pegava, o adversário desistia. Está aí o Erickson, que sentiu o golpe. Decisão, vai ser decisão do árbitro, o Norberto. Que fez muito bem para a luta, nas três contagens no mesmo round. Ah, beleza, né? É assim mesmo. Tem que preservar o atleta. Vamos ver. Vamos lá, vamos ao resultado da luta. Parabéns com essa vitória. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.